A gente muda de assunto agora para falar a respeito de um evento que aconteceu ontem, um ciclo de palestras, né? Três Lagoas recebeu ontem um ciclo de palestras que tratou como tema principal sobre a sustentabilidade no âmbito do trabalho. A gente acompanha agora a reportagem do Emerson William. Três Lagoas é o polo industrial do estado de Mato Grosso do Sul. A cidade é recordista em vagas de emprego e está sempre à frente quando o assunto é número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho. Partindo desta premissa, a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho realizou em Três Lagoas, na última quinta-feira, dia 5, o evento Diálogos Democráticos entre os Atores no Processo Produtivo para um Desenvolvimento Sustentável. Um dia inteiro de palestras focado em três pilares do direito do trabalho, o econômico, o social e o ambiental. Esses foram os temas discutidos aqui no auditório do Campus 1 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O evento foi aberto à comunidade e reuniu 150 pessoas, entre estudantes, professores, advogados, juízes, desembargadores, representantes do governo estadual e municipal, além da sociedade civil. Temas como o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, o meio ambiente, o assédio sexual no trabalho e a atuação de setores que representam a diversidade social foram pautados no encontro. O presidente da Escola Judicial, o desembargador Francisco Filho, fez a abertura da cerimônia. Ele destaca a importância de se debater um ambiente sustentável de forma ampla. Não é só questão ambiental. A questão ambiental é talvez o foco maior. Mas o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que tenha uma sustentabilidade também temporal, no tempo. Que haja emprego estável, que haja salário digno, que haja trabalho digno, tudo isso é sustentável. Não é só a questão climática, que é o problema maior do mundo no momento, diria eu. Então é que ele seja sustentável, no sentido de manter os empregos, manter as indústrias, que isso seja permanente para agora e para o futuro e não seja uma empresa que se instale e daqui a pouco vai embora. A sustentabilidade é no sentido climático, ecológico, mas é também no sentido econômico, de manutenção de um desenvolvimento que seja, se não perente, pelo menos muito longo, para que as pessoas possam ter tranquilidade para investir e para aqueles que vão trabalhar, que tenham certeza que terão seus salários garantidos no longo tempo. A garantia de uma sustentabilidade, tanto econômica quanto ambiental e social, é um dos principais focos de estudos na área. E o evento teve como prioridade reunir uma pluralidade de vozes para debater formas de chegar a um consenso, como explica a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, Candice Arózio. Para discutir justamente como congregar, como alinhar o interesse econômico que o nosso Estado tem, que a nossa sociedade tem, que é importantíssimo, porque nós não podemos prescindir desse valor, mas também entendendo todos os desafios sociais, no que diz respeito ao valor do ser humano, da dignidade da pessoa humana, das pessoas que estão ali presentes para poder falar dos seus anseios, enquanto pessoas realmente que compõem essa base, não só do capital, mas também do valor social humano que é, em última análise, o grande basilar do nosso país, da nossa República, que é o Brasil. Um dos palestrantes foi o secretário-executivo Bruno Gouveia, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, a Semadesc. Ele deu um panorama a respeito da rota transoceânica, que vai ligar o Porto de Santos, no Brasil, ao Porto de Antrofagasta, no Chile, e que deve passar por Mato Grosso do Sul. O secretário falou do comprometimento econômico e sustentável que a obra está tendo em sua infraestrutura. O que vai tornar o Porto de Antrofagasta muito mais turístico. A gente tem uma ideia de campo grande, também é uma rota turística, passa pelo lugar da cama, pelos antes, de tanto grande até o Porto de Antrofagasta, por essa rota, ela vai estar em torno de 2.400 quilômetros. Quem esteve presente no evento se animou com o que foi apresentado. A Pâmela é estudante do curso de Direito e conta que fez questão de participar quando soube dos temas tratados nas palestras. Para ela, a qualidade da informação que foi repassada vai agregar na sua formação como profissional. O Direito do Trabalho é muito importante para a gente conseguir ter esse olhar mais humano, esse olhar de entender como funciona, principalmente nas atualizações que sempre tem, na legislação e afins. Isso é muito importante e é incrível todo esse conhecimento ser trago por pessoas tão excelentes, exímios profissionais e isso nos dá inspiração para continuar estudando e se esforçando ainda mais para entender todo esse mundo e ser excelentes profissionais, assim como esses presentes.